A primavera começou hoje, você pode declarar todo o seu amor pro seu filho cantando essa música. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, eu quero estar junto a ti. Porque é primavera, te amo, é primavera, te amo, meu amor, trago essa rosa para lhe dar. Meu amor, hoje o céu está tão lindo.